Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a gente ama? Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura Mesmo sem palavra, mesmo sem palavra Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama E é impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a gente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama, simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama, simplesmente ama Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acreditar Mesmo que pareça insano acreditar Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma pra falar Meu amor, a vida passa num instante 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 Meu amor Música Música